E aí rapaziada, suave? Boa aqui ó, começando mais um vídeo aí Tamo no metrô de São Paulo Indo rumo ao Grajaú Eu com o João, dá um salve aí Salve aí Vamos lá pro encontro do Portal no Rio de Janeiro Aí a gente tem que ir um pouquinho antes, chegar antes né Porque a gente mora longe, tem que pegar metrô, tem que pegar, ir de carro até São Paulo Morar no interior Então é isso, tamo aí Na estação Chacracalabim Tamo indo rumo ao Grajaú Valeu Os caras que vê só os vídeos no YouTube aí dos encontros, nunca pegaram o metrô pra ver como é É assim ó, quando você tá na estação é só isso aqui ó Última linha Já tá vai lá Fio Pinheiros ali ó Aqui é destino pro Grajaú Ó, pra quem não conhece o caminho da estação, a estação é ali em cima No... Ali ó Tá na estação Aí você desce, tá aqui já Aqui tem essa ruazinha E ali no fundo ali azul ó Dá pra ver Ali já é o Portal E vamos indo lá Pronto, chegamos aqui no Portal Tamo aí ó, o Kaique também Tava mexendo na bike dele mas não esqueceu a chave Cagão pra caralho, minha testabilidão Falo nada pra vocês Mano, a gente precisa de uma tomada agora pra carregar o celular e almoçar Eu tô morrendo de fome, tô morto Mas depois eu vou mostrando aí, eu proceder pra vocês Bora aí Três horas da tarde antes do encontro Aí tá aquecendo aí Porra, vai levar até a lombada Cê é louco, dá nem pra ver mais Caralho velho, vai zerar a rua Aí ó Vou fazer uma propaganda aqui, o Merchan do Açaí Almoçando Coxinha É isso Três horas da tarde comendo Três, quatro horas da tarde só comendo Tô muito de fome, eu acordei sete horas da manhã E aí rapaziada Como diz o Luiz, a vida não é um morango Montar a roda aí, o cubo novo Antigo ali ó, o outro, cabeça de bagre Batendo cabeça pra alinhar o aro De quantos engenheiros precisa pra alinhar o aro? Um baiano Isso Terminar de montar minha roda aqui Alinhar o bike aí Aí ó Botando as bikes no bagageiro Vai lotar isso aqui hein Vai lotar, vai lotar Chama filho Aquelas crocâncias Só vamos Olha aqui Quartimo rapaziada Tamo indo lá Não dá pra enxergar nada Câmera de noite é uma bosta Aqui ó, na janela Não dá pra enxergar nada também E boa, espero que vocês compreendam Mano, tamo meia hora abastecendo Meia hora mesmo Tamo comendo goiabinha É o tanque do Palio Tá morrendo de fome já É o tanque do Palio? Temos em São Paulo ainda A traseira é Aqui o fundo aqui tá pesado Onde que é aqui? Isso aí Liga a localidade Temos em qualquer lugar É todo o que que não vai lá Nem pra mim não É esse mesmo? O que que tem ali? O que que tem ali? O que que tem ali? Pô, eu tava trocando ideia Com o Vitão assim ó Pô, meu Deus Caramba, alguém vira de meio Chegando Chegando, chegando Caramba, no Rio de Janeiro tem cara Do Rio de Janeiro Aí ó, todo mundo com as bikes no pente já Chegamos hein Vambora Olha o monstro aí ó Tiago já tá aquecendo aí Vamos, a gente tá em Botafogo agora Aí vamos pedalar até o Ateu É aqui do lado já Dá licença aí Não, mano, é aqui ainda não Vamos mandar nós aqui nesse mundo Gente, é suicídio, mano A milhão então Tamo aí Pra lhesitar foto Olha É a pretty예요 To make your soul Desculpe Yeah Música Valeu mano, é nóis Bora, bora, bora Música 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 Tchau E aí, rapaziada de Santa Catarina, dá um salve aí, dá um salve aí, dá um salve aí É a felicidade do moleque andando na minha bike, que da hora Foi o evento Tacoma, massa demais Vai, fala aí, fala aí, dá um salve Como é que tá o evento, o que você tá achando? Dá um salvinho, salvinho Dá hora Vai aí, manda um salve, manda um salve É isso mesmo Rapaziada, tamo voltando aqui, ó, do rolê, eu furtei os ars do Jonathan Dá um salve aí, Jonathan Me dá uma manta, tá? Aí, carlinho Não acredito isso aí não, hein Tamo indo lá, pra praia agora Fala aí, vai Caralho, perereca Chama Pronto, já tamo há meia hora pedalando pra chegar no buzão, não chegamos ainda Manda um grão dessa bike aí, vai Vai, 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 chama aí, chama aí Manda um RL daquele caindo Vai, 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 manda aí, manda aí Vou lá em Nova York Califórnia Califórnia Espa Europa, po Grau, grau, grau Grau, grau Grau, grau Grau, grau Grau, grau Grau Vai ter um jatudo depois de vocês! A oferenda vai devolver! A oferenda vai devolver! A oferenda vai devolver pai, pode crer! Olha lá, olha lá, já devolveu, nem quinto! Nem quinto! Devei ter oito para os raios! Coréia do Jão, Coréia do Jão! Tá joão, delícia vai ser lá! Quer fazer? Da Dabit! É! Corte pai! Que vai! Que vai! Vem vai! Vem vai! Vem vai! Não, não, não Legendas por TIAGO ANDERSON